Domingo saí de casa, fui na capela a rezar Fiz uma prece pra Deus, que eu queria me casar Minha prece foi aceita, e o milagre se realizou A lei da flor mais bonita, que lá no sedão proclou Nós era um casal feliz, igual a dois passarinhos Unido de coração, com a voz de Luís Quando Deus te aplaude sim, não há quem possa cortar Levou quem eu canto a mim, e quem me se abram no car Hoje não sou mais feliz, meu sofrer ninguém conhece Quem importa, Deus faz pecado, a sorte é pra quem não tem Amém Amém